Cada estação do ano é interessante e curiosa. Nesse vídeo você vai conhecer as 6 curiosidades que você não sabia sobre as 4 estações do ano. Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao canal Fatos Desvendados. Conheça agora as 6 curiosidades sobre as 4 estações do ano. Estações do ano no passado. No passado o ano era dividido em veres, tempo bom ou estação de floração, e iens, mau tempo ou estação do frio. Ideia do horário de verão O horário de verão foi uma ideia do norte-americano Benjamin Franklin em 1784 para diminuir o consumo de velas. Porém, a ideia só foi levada a sério mais de um século depois, durante a Primeira Guerra Mundial. Ao invés de alterar o relógio, a ideia consistia nas pessoas acordarem mais cedo durante o verão para aproveitarem melhor a luz solar. Assim, o consumo de velas seria reduzido. Hibernação No inverno, alguns animais selvagens hibernam. Na primavera, os animais acordam de sua hibernação, um sono profundo para poupar energia durante o inverno. Solstício de verão O primeiro dia de verão é conhecido como solstício de verão. O termo solstício vem do latim para sol parado. Nesse dia, o sol fica numa posição que provoca um grande aumento de temperatura. A Torre Fel cresce Construída com mais de 300 metros de altura e com uma estrutura de ferro, a Torre Fel fica 15 centímetros mais alta durante o verão, devido à expansão sofrida pelo ferro no calor. Maior temperatura no Brasil A maior temperatura já registrada no Brasil foi de 44,7 graus Celsius, registrada em Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. Antes de ir embora, convidamos você a conferir os links que deixamos na descrição. Foram feitos especialmente para você. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos. Qual dessas curiosidades você mais gostou sobre as quatro estações? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.